Nossa Senhora, Rainha dos Brasileiros Essa é uma mensagem de Nossa Senhora das Lágrimas através da irmã Amália de Jesus Flagelado deixou para todos os brasileiros em maio de 1935 por causa da intentona comunista. Os brasileiros entenderam a mensagem e rezaram como ela recomendou. Houve tiroteios, mortes, lutas mas o inimigo infernal foi vencido através das orações de milhares de brasileiros. Apesar destes acontecimentos passados vivemos atualmente algo muito parecido mas acredito que muito pior que o do passado pois o mundo se tornou mais perigoso e perverso por isso se faz tão necessário atender as súplicas desta mãe amorosíssima. Esta mensagem é para todos que acreditam que Nossa Senhora é a Rainha dos Brasileiros. Medianeira da Paz O Brasil me pertence sobre ele estendi o meu manto protetor porém é necessário que este povo venha a mim entrando em minha arca para poder assim se livrar desta terra de ser regada com o sangue dos mártires. É necessário que os antros de moralidades não sejam assim frequentados para diminuir a lama nojenta da impureza que vai por tantos corações. Eu sou a Rainha dos Brasileiros e os salvarei se me reconhecerem como tal recomendo a mim como filhos submissos e obedientes das leis da Santa Igreja. Ó, eu salvarei o Brasil se todos os dias ouvir nos lares Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre. Ó, se todos os brasileiros repetirem Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Salvarei o Brasil se ouvir em todas as casas ao menos uma ejaculatória de minha coroa das lágrimas Ó Virgem dolorosíssima vossas lágrimas derrubaram o Império Infernal Se assim falo é porque desejo ver esta terra de Santa Cruz triunfar de seus adversários que desejam implantar o terrível inimigo que já tomou conta de outras terras que não me reconhece como Mãe Sou Mãe Sou Rainha dos Brasileiros Portanto, todos que desejam ser bons brasileiros que venham a mim e a vitória será nossa Porém, se afastarem da Rainha perecerão O Brasil só triunfará desembanhando a espada que sou eu mesma Sim, os brasileiros triunfarão com a espada na mão e não haverá inimigo que eles não derrotem Mas se não me derem acolhimento terei de ver meus queridos filhos gemerem Ó Virgem Maria, Mãe de Deus rogai por nós todos os filhos seus Amém Na década de 1930 na cidade de Campinas estado de São Paulo no Brasil a Mãe de Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo apareceram muitas vezes na bendita irmã Amália comunicando muitas mensagens de oração, sacrifício e penitência e também ensinando o novo terço em honra das lágrimas de Maria Santíssima a coroa das lágrimas As lágrimas de Maria são, portanto os raios de luz que iluminarão os caminhos àqueles que suplicarem estes brilharão como o sol e farão prodígios Obrigada por assistir até aqui curta e compartilhe deixe o seu comentário e até o próximo vídeo